A Fundação do Pensamento Árabe estima que a maioria das pessoas no mundo árabe gasta menos de 6 minutos por ano para ler um livro. Existem alguns projetos para combater isto. Esta semana debruçamos-nos sobre duas iniciativas na Jordânia e na Polónia que promovem a leitura entre os jovens. Conversamos com um especialista. Quão cedo pode começar a ensinar ao seu filho o valor da leitura? Um ano de idade? Seis meses? Ao nascer? Antes mesmo de nascer? Este projeto polaco incentiva a leitura desde muito cedo. Marta e Kristof, um jovem casal polaco, dedica algum tempo todos os dias para a leitura com a pequena Pola. Ambos partilham de uma certeza. É um bom investimento para o futuro da filha. Mas qual o momento certo para começar? De acordo com este anúncio televisivo, o mais cedo possível. Irena Kozminska é a fundadora da Fundação ABC 21st, que desde 2001 organiza em todo o país a campanha Toda a Polónia lê para as crianças. Começamos a nossa campanha há mais de uma década e estamos convictos de que precisamos elevar o número de leitores. E se queremos que leiam, eles devem amar a leitura. O único modo eficaz de fazê-los amar a leitura é ler para eles desde muito cedo. Há semelhança do que acontece em Portugal com o Plano Nacional de Leitura. São várias as atividades para estimular a leitura desde tenra idade. Aqui, na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do Hospital de Torun, a duas horas de Varsóvia, médicos e enfermeiros apoiam a campanha e incentivam as mães a ler para os seus bebés prematuros. Os recém-nascidos crescem melhor quando as mães lhes tocam e falam com eles. Ler para os bebés, mantendo-os perto do corpo, é uma forma natural e eficaz de ligação entre os dois e ajuda os bebés a desenvolverem as habilidades de audição. Ler em voz alta para as crianças, mesmo quando elas não sabem ainda ler, é também a maneira mais fácil de evitar a iliteracia funcional que afeta um em cada cinco adultos europeus. Esta realidade incide mais entre as pessoas desfavorecidas, por isso, Irena promove a leitura nas instituições prisionais. Na prisão de Grudziadz, no norte do país, as mulheres com filhos até aos três anos estão numa aula especial. Irena aconselha-as a ler regularmente aos petizes. Mais uma vez, a leitura em voz alta é uma boa maneira de fortalecer as relações e de dar ferramentas cognitivas a estas crianças. Escolas e jardins de infância estão também envolvidos na iniciativa. Esta escola de uma vila rural, a sul de Varsóvia, é um dos cerca de 3 mil estabelecimentos de ensino que aderiram à campanha. Os professores queixam-se, no entanto, de não terem tempo suficiente na sala de aula para lerem aos alunos devido aos pesados programas escolares. Muitos pais, depois dos filhos aprenderem a ler, deixam-nos sozinhos e não perpetuam esta experiência de partilha. Mas a situação está a mudar. O importante é que a criança, desde a idade, comece a ter contato com os livros, mesmo que não consiga entender aquilo que lá está escrito. Se a leitura em terra e idade é uma coisa positiva, o que se sente em relação a isso? O que ensinar? Os sons das letras ou o reconhecimento das palavras? Vamos conhecer Alain Bentolila, na Universidade de Paris Descartes. Alain Bentolila é professor de linguística na Universidade de Paris V e conselheiro científico do Observatório da Leitura. Existem muitas polémicas em relação à aprendizagem da leitura. Os defensores do método global contra os silabistas, por exemplo, qual a sua opinião? Um método de leitura, todos os métodos de leitura devem, exceto o método global, que muito honestamente está hoje muito pouco ativo, todos os métodos de leitura devem começar por ensinar à criança o que é a correspondência entre letras, grupos de letras e os seus sons correspondentes. Então, o que deve primar no processo de aprendizagem da leitura? Os sons das letras ou o seu significado? Quando se começa a ensinar a ler em França ou em outro lugar, a criança tem pelo menos seis anos. Durante esse tempo, ela aprendeu a falar de modo a compreender o outro. Foi assim, construindo um dicionário mental, oral, que é um dicionário ou uma sequência de sons. Por exemplo, M-E-S-A corresponde a um sentido. Assim, quando enviamos a palavra mesa, a criança recebe os sons que compõem a palavra e ela será capaz de entender o sentido. Compreendemos bem que tudo depende da riqueza do dicionário mental. O que deve ser feito para garantir que os professores apliquem os ensinamentos de estudos sobre o ensino da leitura e o cérebro? A questão é... A formação dos professores é muito má. A ideia de que se pode aplicar os resultados das pesquisas teóricas nas salas de aula é um equívoco. Não se aplicam. Se as aplicássemos, seria uma catástrofe. Era necessário que investigadores e professores se encontrassem num terreno comum, ou seja, que trabalhassem juntos e com toda a humildade. Ou seja, os investigadores entendem que quem está no terreno é que tem a última palavra na ação pedagógica. É necessário que os professores percebam que os resultados das pesquisas os ajudam no seu trabalho. A visão de um investigador extraída dos estudos é apresentada aos professores dizendo-lhes apliquem. É uma visão teórica e que nunca experimentámos. Professor Alain Bentolila, merci. Merci a vous, en tout cas. Allez, on va. Os seis minutos de leitura por ano no mundo árabe que referi no início do programa equivalem a cerca de metade de uma página. E isso é chocante. Mas uma mulher na Jordânia está a tentar reverter isso. Em Amã, na capital da Jordânia, um grupo de crianças reúne-se numa mesquita para ouvirem histórias. À primeira vista é uma imagem inocua, mas na Jordânia corresponde a uma autêntica revolução cultural. Uma em cada três crianças jordanas nunca leu um livro por prazer. Rana Dajani quer reverter esta situação. Há seis anos fundou a associação Nós Adoramos Ler. Descobri que as crianças não leem não por não terem livros suficientes. Muitas pessoas pensam ser essa a razão. A verdadeira razão é que as crianças não leem porque ninguém lhes lê. Não têm a experiência de terem alguém que leia para elas. Para tentar que as crianças consigam ter essa experiência, Rana criou uma rede de bibliotecas itinerantes em Mosquitas. Aqui as sessões de leitura são semanais e são as crianças que escolhem o livro a ler. Antes não gostava de ler. Tinha lido talvez apenas dois ou três livros, mas as coisas mudaram. Agora adoro ler. Por exemplo, quando estou aborrecida, pego-me um livro. Os meus professores na escola já notaram essas mudanças. Além disso, tenho melhores notas. Para perceber o real impacto da iniciativa de Rana Dajani, fomos à aldeia de Mahis. Como esta contadora de histórias não pode dar conselhos a todas as mães da Jordânia, Rana encontrou algumas embaixadoras. Mais de 500 mulheres receberam formação para incentivarem o gosto pela leitura e mais 100 bibliotecas foram criadas em todo o país. Estas novas contadoras de histórias partilham experiências de modo a incutir nas crianças o gosto pela leitura. Rana explica-nos como amar a leitura e como fazer para que as crianças amem a leitura. Seguimos as instruções. Este manual explica-nos como ler em voz alta para as crianças. Escolhemos um modelo completamente diferente daquele que está nos manuais escolares, de modo a tornar a leitura o mais interessante possível e assim manter a atenção das crianças. A associação Nós Adoramos Ler devolveu à juventude árabe o gosto pela leitura. O mesmo modelo está a ser introduzido no Egito, Líbano e Arábia Saudita. E chegamos ao fim. Partilhe connosco a sua opinião sobre a leitura. Será essencial ou um aborrecimento? Até para a semana. We will be back next week. Goodbye for now. Learning World Em associação com o WISE Uma iniciativa da Fundação do Catar.